Fala, aqui é o Matisseixeira do Verão Automático. Hoje eu vou trazer 5 plataformas para você oferecer os seus talentos, botar a mão na massa, fazer uma renda extra para sair dessa crise toda. Bora para o vídeo. Bom, já vou avisando que esse vídeo aqui não vai deixar ninguém rico. Isso me irrita! E também não é para aquelas pessoas que querem só apertar um botãozinho ali para ganhar dinheiro, não querem fazer nada e são preguiçosos. Aqui eu vou trazer lugares onde você pode oferecer o seu talento, o seu trabalho para ganhar um dinheiro sem sair de casa, para fazer uma renda extra pela internet a partir de hoje. A gente não vem com aquela desculpinha de que, ah, eu não tenho talento, eu não sei fazer nada. Todo mundo sabe fazer alguma coisa que pode vender ou monetizar. E fica até o final do vídeo porque lá no final tem um presentaço para você. Bora! O primeiro site que eu vou trazer é o Orkana, uma mega plataforma para freelancers que eu já falei, já sugeri aqui em outros vídeos. É super confiável, é super utilizada e é super segura. Ó, você pode oferecer seus serviços, tem muitas categorias, com certeza você vai se encaixar em uma delas. Entra lá, dá uma olhada na média de valores cobrados pela galera. Também dá para negociar o valor na hora de fechar o trabalho, o que é muito legal para quem está começando. Tem muita gente ganhando uma boa grana lá. O segundo site é o Shutterstock, um dos maiores bancos de imagem do mundo, um dos mais famosos e utilizados por empresas, por pessoas físicas, por produtores de conteúdo, na hora de produzir blog, produzir postagem, enfim, é uma mega plataforma. E para quem sabe trabalhar com vetores ou ilustração, também tem muita demanda. Você pode disponibilizar suas fotos lá para vender ou alugar. Mais uma coisa para você fazer e ganhar dinheiro sem sair de casa. O terceiro é o Vinte Pila, um site, uma plataforma muito bacana, dessa vez brasileira, onde muitos freelancers estão fazendo uma boa grana. Você entra lá, se cadastra, oferece seus serviços dentro de uma porrada de categorias. Chama Vinte Pila porque os preços partem aí dos R$20. Gente, tenta, porque eu sei que você sabe fazer alguma coisa que dá para cobrar uma grana, então não perde tempo. E antes de ir para o site número quatro, eu queria falar duas coisas. A primeira é que se você está achando legal, se está sendo útil esse vídeo para você, deixa teu like, se inscreva no canal para ajudar a gente a trazer mais vídeos bacanas como esse. E o segundo é sobre o presente que eu falei que eu ia te dar, que é um e-book grátis para você que quer sair da crise, para você que quer virar o jogo, para você que quer montar um negócio na internet para viver disso daqui. Eu estou deixando esse e-book grátis que ele vai te ensinar o passo a passo para montar o seu negócio online, tá? Eu estou deixando o link aqui embaixo na descrição. Clica lá depois e aproveite porque é grátis e porque vai te ajudar demais, fechou? O site número quatro é a Appen, um site também que eu já falei muito aqui em outros vídeos. É um site que muita gente conhece porque ele é gigante, ele é super confiável e ele trabalha como? Ele trabalha recrutando pessoas para treinar inteligência artificial, né? Fazendo funções aí que às vezes as máquinas não conseguem fazer para treinar alguns algoritmos, né? Alguns sistemas digitais. Mas a Appen não é o site aí que você entra, né? Como quer de qualquer jeito. Ele é sério. Então os critérios lá são bem rígidos, mas isso não vai te impedir aí de participar e ganhar dinheiro nele aí em dólar. Então, quem fala inglês, se dá melhor? Se dá, claro. Acaba pegando aí trabalhos que pagam melhor. Mas dá para você se cadastrar lá como fluente em inglês também porque você pode usar o Google Tradutor, né? E aí também fazer esses trabalhos. E tem trabalhos em português também, né? E você vai fazer, só que eles pagam um pouquinho menos, né? Do que os trabalhos em inglês. E como a Appen cresceu, né? Ficou gigante, ficou muito famosa aí durante essa coisa toda aí, né? Que a gente está passando. A resposta do cadastro, né? Quando você se inscreve, ela está demorando um pouquinho mais. Mas não se desanime. Se inscreva hoje mesmo, porque quanto antes, melhor. E o último e quinto site é uma mega plataforma que eu já falei muitas vezes aqui no canal, que é o Fiverr, né? Uma plataforma de freelancers do mundo todo, inclusive aqui no Brasil. E a Fiverr tem um lance que ela trabalha com pontuação, com prestígio, vamos dizer assim. Então, quanto mais likes você tem pelos seus trabalhos, mais ela divulga, mais ela sugere você dentro da plataforma. Tem muita oportunidade lá mesmo. Tem coisas tipo, sei lá, um pequeno comércio aí de bairro, né? Quando começou a acontecer tudo isso, fechou tudo, entrou em crise, porque ele não tem a menor noção de presença digital. Então, você vai fazer ali o quê? Cuidar das redes sociais. Cuidar das postagens, desse pequeno comércio de bairro. Então, dá para ganhar uma grana. Você vai, com certeza, achar ali uma categoria, alguma coisa que você sabe fazer e que você pode cobrar dinheiro. Então, esse foi o vídeo de hoje, gente. Esse é um vídeo, como eu falei, não é para ficar rico, porque é para renda extra. E, de repente, você até consegue tornar a sua renda principal. E também não é para preguiçoso, né? Que é só apertar aquele botãozinho ali, né? E ganhar dinheiro, assim, fácil. Então, olha, se cadastra nessas plataformas, vá em todas elas, pensa bem aí o que você pode oferecer. Mas faz isso hoje, não perde tempo, tem que experimentar, tem que provar, tem que fazer. E para você que ficou até agora, eu estou deixando o link de dois outros vídeos aqui embaixo na descrição, onde eu falo de outras formas de ganhar dinheiro na internet. Eu vou ficando por aqui. Deixa teu like e não esqueça de se inscrever no canal. E, claro, não esquece também de clicar lá no link do e-book que está na descrição grátis para você montar o seu negócio na internet. Valeu!